A gente viu que você não faz muita live, você pensa em focar mais em live ou o seu conteúdo é mais gravado mesmo? Cara, eu tenho vontade, tenho bastante vontade, eu amo fazer live, tipo, é muito bom porque o público tá ali... Tem interação, né? Tem interação e é um negócio que não te consome 15 horas, no caso, no meu caso, que eu fazia live de 2, 3 horas. E... Você fazia onde? Na Twitch ou no YouTube? No YouTube mesmo. No YouTube mesmo. Eu fazia, eu fiz acho que umas, esse ano, acho que umas 6 lives, assim. Aí eu postava Minecraft todo dia e nas lives eu jogava outro jogo. Tipo, Pop Playtime, eu joguei, joguei Among Us, juntei 15 YouTubers de hoje em dia pra jogar Among Us. E dava uma galera, assim, tava dando muito certo. Só que aí eu fiquei doente, nessa época eu fiquei doente, eu fiquei tipo umas 3 semanas sem fazer live. Aí eu... Aí é live, não pode parar mesmo. É, é bom. Que assim, eu também já fiz muita live Minecraft, né? E o povo gosta de ver o processo, assim. Se você fizer... Esse negócio que você falou pra gente, se você fizer live fazendo isso, economiza tempo, né? Que você faz já, né? É. O que eu gostava de ver as suas lives é que você, tipo, assistia a um evento e gravava o vídeo do evento que você ia passar na live. Aí você via todo o processo dele gravando e tal. Sim. E você nunca esteve na Twitch? Só lá com 10 mil inscritos. Na época dos 10 mil inscritos eu fazia live todo dia. Você pensa em fazer live no YouTube? É, foi o que ele fez, né? No YouTube eu fiz... Às vezes eu pego e faço, assim, mas tipo, não tenho vontade de fazer nada. Mas focar mesmo. É, eu acho que assim, é porque o YouTube ele é muito... Ele é muito injusto, né? Então, assim, normalmente eu ia recomendar, se você for resolver fazer live todo dia, você fazer um canal só pra isso. Sim. Que provavelmente é o que é melhor pra não afetar as outras coisas que você faz, né? O algoritmo, né? O algoritmo que é uma maluquizinha. Hoje você tem alguém que cuida do seu canal, tipo, gerente do YouTube, essas coisas? Tenho, tenho gerente, mas... É, mas não... É porque eles não fazem... Eu também tenho, mas... Era como se não tivesse. Não, é, a gente troca ideia e tal. Tem os relatórios lá, a conversa, mas tipo assim, não é nada muito... Por enquanto, não aconteceu nada muito direto, que mudou, assim, sabe? Aí você falou que seus pais começaram a trabalhar com você? Sim. Eles faziam o que antes? Ou ainda fazem, não sei? Não, eles não fazem mais. Tá. Meu pai tinha uma empresa, uma serralheria, ele fazia portão, cerca... Tá. Enfim, coisa de ferro. Aham. E aí, trabalhava também com alumínio e tal. E aí ele... O canal começou a dar certo, final do ano passado ele fechou a empresa e tá... Agora ele trabalha mais na parte financeira do canal. Hum, onde eu cuido sua parte financeira? E a minha mãe trabalha, tipo... Ela, ela oupa os vídeos do meu canal. Hum, ah, ela trabalha com o canal, legal. Cuida da minha agenda. Aham. Ela, eles fazem tudo por trás, assim, sabe? Aham. E o que eles podem, né? Porque eles não entendem, tipo... Ah, conversar com o editor e tal. Aham. Não sabe. É, roteiro, né? Eles têm muita... Eles se sentem muito que deveriam fazer mais. Aham. Mas eu digo pra eles, não, vocês têm que fazer menos. E eles... Perdinhos. É, mas é o que, tipo... Eles queriam fazer, assim, a parte mais técnica. Sim. Só que é muito difícil alguém... É, e depois de velho aprendendo essas coisas não é fácil também, né? É. Você é filho único? Sim. Tá. Então você não tem nenhum irmão pra perturbar, né? É, e depois de velho aprendendo, né? Eu...